Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima, sempre trazendo aqui pra você temas que fazem diferença no nosso dia a dia, não é verdade? Ontem eu estava vendo respostas e mensagens do pessoal ali no nosso Facebook e quero dizer pra vocês que eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo de ver como vocês têm recebido os temas que a gente coloca aqui, pessoas que viram pra gente e que ali colocam a sua mensagem dizendo, olha, eu estava precisando ouvir aquela informação, aquela palavra, veio na hora certa, isso faz toda a diferença. Muitíssimo obrigada pela sua interação conosco, pela sua participação, inclusive pela sugestão de temas aqui pra que a gente possa conversar com você aqui no nosso programa. Que Deus continue abençoando você, tocando no teu coração, te levando a resposta que você precisa, porque nós acreditamos nisso, que o Senhor, Ele sabe todas as nossas necessidades, Ele vai, Ele move corações, mentes e nos dá aquilo que a gente precisa da forma mais variada. É por isso que a Boas Novas entende que aqui pra gente falar do amor de Jesus, a gente não precisa falar só de Bíblia, a gente fala de todos os temas e dessa forma a gente chega até você ajudando que você tenha uma vida realmente feliz, uma vida saudável, uma vida plena e abundante. Muitíssimo obrigada pela sua presença conosco aqui no Cabeça Pra Cima. A nossa oração é que o Senhor continue abençoando a vida de todos vocês, enchendo de graça e de misericórdia todos os dias. No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que muitas vezes nos incomoda e chama a atenção e muitas vezes a gente não sabe como lidar com essa questão. As pesquisas de um modo geral e a mídia tem falado muito e trazido informações constantes de que nos tempos atuais, grande parte da população de todas as faixas etárias, na verdade está acima do peso. E está acima do peso com grandes riscos e com grandes problemas, consequências na sua saúde e na sua qualidade de vida. E um dos grandes vilões sempre apontados para essa questão, para esse problema das pessoas ficarem acima do peso tem sido a alimentação. Não é o único, mas é um dos grandes vilões. Por outro lado, o mercado comparece para enfrentar essa situação oferecendo soluções mágicas. E aí são muitos medicamentos que surgem e muitas dietas oferecendo um emagrecimento rápido e até para o resto da vida. Será que funciona? Como é que é essa mágica? Qual é o segredo, afinal de contas, das dietas? O que faz com que uma dieta seja efetivamente uma dieta consistente e que traga resultados imediatos, resultados de curto prazo e resultados de longo prazo? É isso que a gente quer saber no programa de hoje. Convidamos especialistas e vamos conversar sobre dietas. Começamos com o nosso informativo. Se por um acaso seguir uma dieta até o fim é um tormento para você, pode culpar os seus neurônios. Um novo estudo publicado na revista científica Nature, realizado pelo Instituto Médico Howard Hughes, nos Estados Unidos, afirma que o cérebro humano é programado para odiar os regimes. Cientistas descobriram que células nervosas, conhecidas como AGRP, são responsáveis por associar a fome a emoções negativas, o que torna quase impossível a missão de resistir às guloseimas. De acordo com os pesquisadores, o fato do cérebro entender a fome como algo desagradável, explica a dificuldade que muitas pessoas enfrentam para perder peso. Presentes no hipotálamo, os neurônios, AGRP, ficam ativos quando o organismo sente falta de energia, o que indica a necessidade de consumir calorias. Apesar disso, o estudo ressalta que tais células não levam diretamente o indivíduo a comer, mas o ensinam a responder estímulos sensoriais que sinalizam a presença de alimentos em determinado ambiente. Pois é, né? Mas vamos combinar que comer é um negócio assim muito gostoso. Você pode imaginar uma reunião de amigos, uma reunião social sem uma comidinha gostosa, sem uma coisinha ali para preencher as conversas, da gente jogar a conversa fora e bater um papo bom. Uma festa onde você recebe amigos, não dá não, né? Não dá. E a gente ficar imaginando, será que ali a gente só pode comer folha, comer salada, essa coisa toda? Também é complicado, não é mesmo? A alimentação tem sido uma questão assim muito, muito, muito falada nos nossos tempos. E isso, a má alimentação tem feito com que as pessoas fiquem obesas, gerando muito problema de saúde e impactando na qualidade de vida. É por isso que a gente insiste e acha importante falar sobre esse tema. Hoje a gente vai conversar sobre dietas. Queremos entender qual é a mágica, qual é o milagre, qual é a forma correta da gente poder enfrentar essa grande questão de comer com prazer, comer coisas boas, ter momentos agradáveis nas refeições e mesmo naqueles momentinhos de bate-papo sem que isso traga consequências tão sérias para a nossa saúde e qualidade de vida. Quem a gente recebe para falar sobre isso? Tinha que ser, né? José Alexandre Portinho, ele que é médico, nutrólogo, sempre está aqui com a gente. A gente vai falar de saúde, vai falar de alimentação, vai falar de essa questão de qualidade de vida. Está aqui, doutor Alexandre. Muitíssimo obrigada por sempre estar disposto a falar com a gente e com o nosso telespectador. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, aqui na programação. E sobre um tema muito importante, que são as dietas, né? Que a definição básica de dieta é assim, é o hábito alimentar de um determinado indivíduo. Ou mesmo de um povo, de uma cultura que está dentro de um padrão alimentar incluído na própria cultura, no folclore de um povo. Mas esse tema de dieta é usado popularmente como sendo um tipo de alimentação para reduzir peso. Ou para controle do peso, e essa definição que você deu aí, que realmente as coisas mudaram, né? Que hoje a gente tem pessoas com níveis de gordura muito maior, e a gente tem que ter um controle aí alimentar, que isso é importantíssimo. Por isso que eu acho que esse programa vai ser muito interessante. Pois é, eu acho que vai ser mesmo, acho que vai ser. Olha, e também está com a gente hoje a Renata Miguez. Renata é nutricionista, também a gente agradece muito a sua participação aqui com a gente, né? Na hora que a gente precisa falar de dietas, tem que ter um nutricionista aí participando, né? Muito obrigada pelo convívio, Celeste. Obrigada. Pois é, aí a gente vai estar conversando aí sobre esse tema, porque de fato é isso, né? Quando a gente fala em dieta, dificilmente a gente pensa no hábito alimentar de uma população, né? Quando a gente fala em dieta, a gente pensa sempre em alguma coisa restritiva. Alguma coisa que é colocada para você chegar no objetivo. Às vezes para engordar, às vezes para emagrecer, às vezes para poder controlar determinada coisa, né? Um açúcar, um não sei o que, no organismo, sal, etc. Mas quando você pensa em dieta, isso já te empurra para alguma coisa restritiva. Talvez por isso, no nosso informativo tenha dito lá que o cérebro da gente rejeita logo, né? Quando se fala em dieta, o cérebro diz, uau, isso é ruim, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Como é que o cérebro da gente reage à questão das dietas que são aí colocadas o tempo todo? Essa definição é marcante, né? É ruim por quê? Por que é ruim fazer dieta? Porque nós, seres humanos, somos onívoros. Nós comemos uma variedade enorme de alimentos. E na Terra, no nosso planeta, nós temos vários tipos de alimentos. E temos alimentos que a gente nem descobriu ainda. Verdade. Né? Nas variáveis. Então, o ser humano gosta de variar. O ser humano não gosta de ficar sempre naquela coisa restritiva, naquela coisa sempre de rotina. O ser humano não foi feito para a rotina. Quando tem uma rotina, ele fica nervoso, fica estressado, fica chateado e não gosta. Então, quando você vai fazer uma restrição alimentar, aí tem esse sofrimento da parte cerebral. Mas a gente, na realidade, tem dois cérebros. Nós temos o cérebro que está dentro da cabeça, que é o principal, mas nós temos o cérebro no intestino. O intestino é considerado o segundo cérebro. Porque ali descobriu-se que tem tantas terminações nervosas. E vários tipos de hormônios são produzidos no intestino, que tem várias funções. É um novo caminho de pesquisa endócrina das várias funções que existem no intestino. Então, o hábito alimentar é muito importante para moldar o nosso corpo. E isso tudo vai na variedade. Com a mudança da nossa alimentação, os ocidentais, principalmente, mudaram os alimentos. Mudaram dos alimentos que eram antigamente, nas épocas antigas das nossas existências, naturais, integrais, para refinados. Então, você vai, você pega o arroz, tira a casca, tira não sei o que e tal, fica uma coisa mais restrita, mais refinada. Você pega o trigo, que era integral, você refina, refina, refina e fica um pozinho clarinho. Você pega uma série de alimentos e vai resistir. Você pega a cana de açúcar e você pega um líquido, que é mais ou menos escuro, que vem do melasso, da rapadura, etc. Aí faz um açúcar que é refinadíssimo, bem fino e restringe os nutrientes, essas coisas todas. Então, isso aí, o consumo aumentou desses alimentos restritivos, refinados. E aí, aumento de peso veio. E aí, então, a moda das dietas apareceram aí de um embalo enorme. Então, essa é a história que é importante dizer. A gente pega o que está na natureza, o que é bom e estraga, né? É, exatamente. A gente pega e estraga, né? Muda. É, é, para... e oferece como se fosse uma questão, assim, de um ótimo alimento, mais prático, mais rápido para... Ele é tudo mais, só é menos saudável, né? Só é menos saudável, efetivamente. Hoje em dia, quer dizer, a gente busca muito mais um nutricionista, né? Todo mundo pensa mais no nutricionista para ajudar nesse momento de alimentação, para ajudar na formulação de dietas, de regimes. Qual é a diferença de uma dieta e de um regime? Tem diferença? Tem. A dieta, ela pode ser encarada de diversas formas, né? Como a gente estava conversando, ela já caiu no usual de ser algo para perda de peso. Mas não, como você mesmo disse, pode ser usada para controlar uma taxa de açúcar alterada, ou se a pessoa passou por alguma cirurgia e ela tem uma necessidade de alterar a alimentação para a convalescência, para o período dela que ela está de recuperação. Então, a dieta é um plano alimentar que a pessoa vai seguir para atingir determinado objetivo. Então, as pessoas que praticam atividade física, se tem objetivo de hipertrofia, para ganho de massa muscular, vão seguir um plano alimentar, que é o chamado de uma dieta, para atingir esse objetivo. A pessoa que está no hospital vai seguir um plano alimentar para poder melhorar na sua recuperação, né? Mas a gente chama de dieta também o hábito alimentar, por exemplo, a dieta mediterrânea. Ela é chamada dieta mediterrânea daquela população que vive ali naquele local, que está acostumada a comer o azeite, comer os peixes e tudo. Então, é uma dieta que a gente fala que é super saudável, mas ela não é um plano, né? Ela é um hábito alimentar. Então, uma pessoa que tem uma alimentação, por exemplo, riquíssima em açúcar, ela tem uma dieta hiperglicídica. A alimentação dela tem muito carboidrato, né? Então, a dieta tem esses dois significados, mas como as pessoas vão a nutricionistas e vão a médicos em busca do emagrecimento e recebem um plano alimentar, recebem essas orientações, elas falam estou de dieta, né? O regime, o que é o regime? O regime, ele são leis que são impostas para que determinado período ou regimento aconteça, né? Então, no regime alimentar, trazendo para o campo da alimentação, são algumas restrições que a pessoa tem que fazer para atingir determinado objetivo. Então, a gente, como dieta, a gente já pensa mais num plano mais organizado, mais equilibrado, em um regime mais numa coisa mais restritiva. O regime, normalmente, ele vai regular a dieta? A gente pode pensar assim que o regime, ele vai regular a dieta? São essas leis, essas direções? São dois termos bem diferentes, né? Eu acho que para ser uma coisa saudável, tem que ser reeducação alimentar. A gente não tem que estigmatizar e nem chamar, é uma reeducação alimentar. É isso aí. Dieta acaba sendo o que a gente tem aí, né? Porque, como a gente já falou, não há como deixar de considerar que efetivamente a gente tem função da industrialização, a gente tem aí alimentação vindo como um grande, uma grande vilã nessa história toda, é do aumento de peso. Mas, cada vez que a gente fala num plano alimentar, né? Que a gente ouve assim, não, olha, isso vai funcionar se você também fizer exercícios físicos, né? O sedentarismo, ele está aí numa linha muito próxima, está aí competindo com a alimentação nesse aumento do peso da nossa população? Com certeza. Sem dúvida nenhuma, né, Cândida? Isso aí é unânime. Todos os profissionais da área de saúde dizem isso, que realmente o ser humano não foi feito para ficar parado. O ser humano foi feito para ficar uma atividade constante, é aquela velha história. O que você não usa, você perde ferrugem e não pode ficar parado mesmo. Então, você tem que usar muito o seu cérebro, tem que usar muito o seu intestino, tem que usar os seus músculos esqueléticos. Então, a atividade física faz com que você viva a sua vida e realmente você use todos esses nutrientes adequadamente que você ganha na dieta. E quando você não faz uma atividade física, você fica sedentário, aí você come, você começa a acumular esse tecido, essa energia, né, que vai lá para o freezer. O freezer é chamado tecido gorduroso e vai sendo acumulado ali palatinamente. E isso não é bom. Então, o indivíduo passa a ter uma série de deficiências, né, e esse acúmulo do tecido gorduroso, que é maléfico, é muito ruim. Então, a associação da dieta adequada para aquele indivíduo com uma atividade física adequada é importantíssima. Agora, essa individualização é sempre feita de uma maneira assim. Por exemplo, o indivíduo quer fazer uma dieta porque tem o excesso de peso, é obeso. Aí ele começa a ver uma dieta na televisão ou ver uma dieta no computador e começa a fazer. Isso não é a melhor maneira, não. A melhor maneira é você consultar um profissional da área de saúde que entenda dessa parte alimentar, seja um médico nutrólogo, seja um nutricionista ou seja qualquer outro profissional, para que ele primeiro faça uma avaliação daquele indivíduo. Se você começa a fazer uma dieta que você já tem uma restrição de ferro e você não vai comer carne, você vai aumentar essa restrição de ferro e assim por diante, porque na carne tem muito ferro. Então, você pode aumentar a deficiência de determinado nutriente e você não for fazer essa avaliação. Então, o mais adequado é isso para essa pessoa passar um plano alimentar adequado, uma orientação adequada alimentar. Celeste, eu acho que também é atrelado a essa coisa da industrialização, dos alimentos e da praticidade. A gente também vê que o sedentarismo também está sendo estimulado por essa evolução tecnológica industrial. Hoje a gente tem televisão, tem carro, tudo para facilitar. E tem smartphone, né? Vamos combinar? Para diminuir o esforço físico. As pessoas não têm mais esse estímulo de fazer esforço físico, de ir andando para o trabalho. Então, isso também ajuda muito no sedentarismo. E dentro desse contexto, hoje os delíveres, né? Que agora você nem precisa mais ir até a pesquisa, você chama, você chama, você pede, né? Vem tudo em casa. Então, efetivamente, é um momento em que há um estímulo muito grande para essa questão do sedentarismo. E a gente precisa ficar atento também, né? A gente precisa ficar atento. Mas agora eu preciso ficar atento ao tempo, porque eu já tenho que terminar esse bloco. Eu vou para o intervalo e a gente volta. Eu quero dar continuidade a essa questão aí dos tipos de dieta, né? Porque a gente fala muito, tem dietas da moda. E há uma grande tendência da gente fazer isso. Dizer assim, não, mas ó, a dieta deu muito certo ali. Tô olhando aqui para a doutora Renata. Ela tá magrinha. Qual é a dieta que você faz? Vou fazer também. Só que não dá certo. Pode não dar certo, porque tem cuidados que a gente precisa considerar, né? Queria falar sobre isso. Qual é a dieta que dá certo? Quais são os riscos das dietas da moda, né? Da gente começar a fazer uma dieta. Existe mesmo dieta que vai te emagrecer numa semana e depois, se você seguir aquilo, ela para o resto da vida você fica magrinho? Isso é possível? Como é? Qual é a mágica dessa história? Eu espero que vocês tenham segredo. Eu espero. Bom, vamos para o intervalo. E aí, você tá fazendo uma dieta? Como é que você escolheu a sua dieta? Você pegou aí, ouviu o que as pessoas andam falando? Aí escolheu uma, tá seguindo? Tá funcionando? Quanto tempo a sua dieta funcionou? Você tá naquele processo de que já tá na terceira dieta, terceiro tipo de dieta, emagrece, engorda? Ou é tal do efeito sanfona que tanto se fala por aí, né? É por que uma dieta dá certo pra uma pessoa e não dá certo pra outra? Que mágica é essa? Olha, as dietas que podem causar esse efeito sanfona, normalmente são as dietas restritivas, né? As dietas que eliminam algum grupo alimentar da alimentação dessa pessoa. Então, tem várias dietas que são famosas, né? Uma delas é, por exemplo, a dieta da proteína, que a pessoa fica restrita a se alimentar de proteínas e vai introduzindo novos alimentos de acordo com as fases da dieta, mas o carboidrato é suprimido dessa primeira fase. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai perder peso? Vai, porque a fonte de energia primária do nosso corpo são os carboidratos, né? Então, vai ter essa perda de peso. Só que o corpo dela, foi o que eu tava conversando com o Portinho antes, ele não sabe o que que tá se passando dentro dele. Ele acha que ele tá numa situação de guerra, que ele não tem acesso à comida e que ele tá sendo privado daquela alimentação que ele tá acostumado, né? Então, vai haver a perda de peso, o metabolismo dessa pessoa vai ficar mais lento e quando essa pessoa voltar a se alimentar normalmente, se ela não tiver uma mudança de hábitos efetiva na prática de atividade física e de escolher alimentos saudáveis, a partir do momento que ela voltar a uma alimentação desregrada, ela vai engordar tudo de novo, né? E pode engordar até mais. Então, é isso que acontece com as dietas restritivas. Então, a pessoa emagrece muito e depois engorda. Aí volta pra uma outra dieta maluca, aí emagrece muito e depois engorda de novo. Mas, normalmente, essas dietas aparecem como dieta da proteína, de certa, tem outros pra gente falar aqui, elas dizem assim, tá bom, você emagrece, mas depois você segue isso aqui que você vai poder comer de tudo e você não vai engordar nunca mais, né? Existe alguma dieta desse tipo, assim, que você diz, tá bom, você fecha essa dieta, depois se segue, nunca mais, você vai ter vida normal e não vai engordar nunca mais. Isso é possível? É, isso aí tem um deadline, né? Quer dizer, tem um período, tem um tempo pra fazer essa mudança. É assim, você, quando você tem uma tendência a engordar e, geralmente, você faz uma avaliação pra medir o seu metabolismo, muitas das vezes o seu metabolismo tá lento. Ou seja, o metabolismo, a produção energética tá lenta, de uma maneira lenta. Os indivíduos magros, geralmente, têm uma aceleração desse metabolismo, né? Queima muito mais rápido os nutrientes. Então, pra você mudar, então os indivíduos que têm obesidade, geralmente, é um metabolismo. Então, você tem que mudar o metabolismo lento pro metabolismo rápido. E isso é feito por padrões alimentares. Vários tipos de alimentos aceleram o metabolismo, a atividade física, etc. Então, são uma série de recomendações que você faça, prescreve pro indivíduo pra acelerar esse metabolismo. Só que essa mudança de metabolismo não é rápida. Então, às vezes, a pessoa faz o regime alimentar de dois meses, emagrece, mas o metabolismo continua lento. Aí, depois, para, depois volta tudo de novo. Então, o efeito sanfona se dá muito porque você não mudou o seu metabolismo. Você mudou a sua dieta durante um período, mas o seu metabolismo continuou da mesma maneira. Esse período de mudança do metabolismo, você pode sair de um lado e pular o muro e ir pro outro lado, o metabolismo rápido. E como você faz isso? Você faz isso acompanhando o indivíduo, né? Quer dizer, o profissional de saúde, especialista dessa área alimentar, acompanhando o indivíduo durante vários meses. O que eu tenho visto no acompanhamento da nossa clínica lá, é que esse período de você pular o muro do metabolismo lento pro metabolismo rápido, se fizer um acompanhamento adequado, é sete meses. Em média, sete meses, oito meses. Então, o indivíduo tem que ser acompanhado por uma alimentação, aí depois ele pula o muro, ele vai pro metabolismo rápido e fica rápido. Agora, e aí depois ele só vai voltar novamente pro metabolismo lento se ele fizer várias alimentações erradas, de muito alimento refinado, de muito alimento industrializado, aí que ele pula de novo para o outro lado do metabolismo lento. Então, é assim, eu já estava até conversando com a Renata, você pega indivíduos magros, né, ou atléticos, normais, né, do ponto de vista da massa corporal. O indivíduo come igual um louco e não engorda. Pois é, né? Outros indivíduos comem... Tem gente que é impressionante. Exatamente, pode comer o que quiser, doce, etc. E não engorda, porque esses camaradas têm metabolismo rápido. O outro quase não come, engorda aquilo quase não come, né, porque tem um metabolismo lento. Então, essa parte mais profunda não é levada em relevância nessas dietas, de uma maneira geral, assim, que não são acompanhadas. Quando as dietas são acompanhadas, daí o valor do profissional de saúde. Eu vim aqui enfatizar o valor do profissional de saúde nesse acompanhamento. É assim, da mesma maneira que você não deve usar remédio e ir na farmácia e comprar sem uma prescrição médica, da mesma maneira. O seu indivíduo quer perder peso, ele tem que ser acompanhado. Ele não pode fazer aquelas dietas malucas. Da cabeça dele. É, e outra coisa, só para complementar esse assunto. Eu recebo frequentemente lá no meu consultório, na minha clínica, indivíduos que emagreceram. Doutor, eu fiz o regime e tal, eu emagreci dois meses depois, o indivíduo chega lá, assim. Eu estou com a unha quebrando, meu cabelo está caindo. Bozado, doutor. Depois que eu fiz o meu regime, emagreci, eu fiquei desanimado. Eu não quero mais fazer as coisas. Perdeu a energia. É aquele negócio do acompanhamento, né? Quer dizer, aí quando você faz a medida dos vários nutrientes no sangue, vários estão deficitários. Ou seja, a diminuição de vários nutrientes que levaram aquela série de problemas. Então, esse é o cuidado. Você pode acertar uma coisa, mas atrapalhar outra. Quando você faz o regime, quando você faz uma restrição muito grande alimentar. E outra coisa, aí chega assim, doutor, eu não paro de ficar gripado. Agora, todo mês eu estou gripado. Bozado, antes eu não ficava aí por causa de quê? Porque a sua defesa imunológica foi também afetada nessa situação. Então, muito cuidado nessa hora de fazer os seus regimes, se não tiver um acompanhamento. Então, por isso que sempre eu preconizo, faz uma avaliação, um mini check-up, né? Através do seu médico, que entenda dessa área alimentar. Ou do seu nutricionista, ou qualquer outro profissional que entenda dessa área. Para fazer uma avaliação. E a partir daí, fazer um plano alimentar para aquele indivíduo. Perfeito. Eu acho que essa é a melhor resposta para essa questão de por que que dietas funcionam para umas pessoas e não funcionam para outras, né? É porque a dieta, ela precisa estar de acordo com as tuas necessidades, né? Com as necessidades de cada um. É no sentido daquilo que você precisa, daquilo que você tem em excesso e dessa questão toda, né? E eu não resisto a aproveitar essa oportunidade para dizer para você o seguinte, né? Quando a gente fala aqui de dieta, das questões alimentares, dessa história toda, nós sempre, sempre, sempre temos enfatizado a questão de saúde. Qualidade de vida. Assim como a gente diz, olha, estar acima do peso é ruim, porque afeta a qualidade de vida, começar a emagrecer, mas ficar sem ânimo para a vida, ficar aí, né? Com problema nas unhas, no cabelo, problema de anemia, problema disso, problema... Não adianta nada. O que adianta? Ficar magro e doente. A gente não quer. É melhor gordinho e saudável, né? E magrinho e saudável. O problema não é ser gordo ou ser magro, o problema é ter saúde, né? Ter saúde, ter ânimo para enfrentar a vida, viver a vida com plenitude, viver com qualidade, né? Por isso que a gente está falando nesse ponto aqui e chamando a atenção para esse mundo de dieta aqui, todo mundo que aparece aí e a gente... Eu acho que a gente já respondeu, mas eu quero... Muitas pessoas me falam o seguinte, vocês ficam falando de dieta, vocês ficam falando de comida, vocês ficam falando no sal, no trigo, no isso, no aquilo... Gente, todo mundo o tempo todo comeu pão, todo mundo o tempo todo comeu todos os produtos. Qual é o problema de agora? O que aconteceu com a comida? Por que o leite agora é um vilão? Por que o pão é um vilão? Qual é o problema desses alimentos? Por que o glúten agora virou um problema tão sério? E aí a gente entra tanto para falar em dietas, em relação a todas essas coisas. Eu vou transferir para vocês essas perguntas. É, quando você tocou no assunto do glúten, por exemplo, né? A doença celíaca, né? Que é uma doença autoimune que causa uma série de sintomas e problemas em relação às pessoas que usam glúten, que não podem usar glúten. Então, ela é causada em 2%, 1% a 2% da população. Então, você tem que saber o seguinte, não é para todo mundo, né? Fazer restrição do glúten. Agora, isso tem que ser feito com uma avaliação prévia, né? Você tem que avaliar o indivíduo, fazer as avaliações que são adequadas para você passar a dieta do glúten ou não. E assim, isso depende de cada indivíduo, a avaliação dos sintomas. Outra coisa que eu sempre acho, enfatizo e digo aqui é o seguinte, que nós somos onívoros, acabei de dizer. Mas os alimentos, existe uma série de tipos de alimentos que podem casar em determinados indivíduos, é isso que eu falo com frequência. As intolerâncias, né? Que é o caso da lactose, do leite, do glúten e outros mais. Mas existem alimentos chamados normais e saudáveis, que também podem causar intolerância e problemas graves. Eu já vi pessoas com problemas com limão, com caju, banana, alface, cebola, alho e não sabem. Às vezes tem um problema, eu almocei hoje, mas eu estou aqui formando o galo. Mas a minha comida é super saudável, tudo normal, tudo direitinho, tem que fazer uma pesquisa, tem que avaliar direitinho. Pessoa que não pode comer abacaxi, que passa mal, camarão e assim por diante. Então, todos os alimentos que são considerados alimentos funcionais, que são considerados alimentos naturais, pode dar problema em determinados indivíduos e às vezes não são identificados. Então, aquele problema de aumento de peso, aquele problema de intolerância, aquele problema de sintomas gastrointestinais que você está tendo, pode estar relacionado às vezes com intolerância ou alergia a determinados alimentos e isso pode ser avaliado e detectado. Isso sem falar também no excesso do estímulo que a gente tem à alimentação com o trigo, por exemplo, e com o leite. Que todos os alimentos, se você consome alimentos industrializados, se você costuma comer muito fora de casa, muitas preparações, muitos produtos industrializados levam esses ingredientes. Então, é uma estimulação constante do seu organismo com essas moléculas, né? Que isso pode fazer com que a pessoa desenvolva intolerância ao ovo ou ao leite ou ao glúten e cause esses sintomas de sensibilidade. Não necessariamente a doença celíaca, que é para uma população muito restrita, né? Mas esses sintomas de desconforto abdominal e tudo. Então, por isso que isso tem que ser avaliado individualmente. E esse mundo de estresse que a gente vive também, isso favorece, né? Abaixa nossas defesas e favorece esse aparecimento dessas intolerâncias e dessas hipersensibilidades que a gente tem nessas moléculas. Então, a gente tem que estar sempre atento à nossa individualidade e fazer essa pesquisa para saber o que é, qual é o alimento que está causando esse desconforto. Não vilanizar, né? De maneira geral, um tipo de alimento. Perfeito. Voltando ao nosso tema aqui de dietas, né? Não que a gente tenha saído dele, mas voltando ao nosso tema de dieta. Depois de um tempo, uma pessoa que vive fazendo dietas e tal, o senhor já deu aí uma dimensão de sete meses para, de repente, se acostumar, né? Com a mudança aí do padrão de alimentação, essa coisa toda. Mas uma pessoa que ela vive fazendo dieta o tempo todo, chega um momento em que o corpo se acostuma e ela tem que mudar essa dieta, ela tem que mudar o padrão de alimentação, porque senão aquilo não vai mais fazer efeito para ela. Como é que funciona esse negócio? O corpo, ele está sempre pedindo estímulos novos, né? Então, uma pessoa, para ela chegar a um processo de emagrecimento, ela tem que ter uma reeducação alimentar. Então, ela vai começar a incluir os alimentos mais saudáveis, mas aí ela não vai abrir mão, por exemplo, da sobremesa. E aí, ela perde peso, mas ela continua comendo a sobremesa dela e não faz um nível de atividade física moderado, é leve. Então, ela chega num momento que ela vai estagnar, porque o metabolismo dela chegou a determinado ponto, a evolução dela de perda de peso chegou a determinado ponto e ela continua com aqueles hábitos. Para o corpo dela ter um maior aumento de gasto, ela precisa fazer uma atividade física mais vigorosa, diminuir a quantidade de fugas da dieta que ela tinha na rotina dela, né? Aumentar a massa magra por meio da atividade física também faz com que você aumente o seu gasto energético basal, né? Que é a taxa metabólica, você tendo mais músculo, você gasta mais energia. Então, é por isso que as pessoas mais musculosas e mais magras precisam de mais energia, porque o tecido adiposo gasta muito menos energia. Então, chega num determinado momento, que a gente chama de platô, que a pessoa precisa de novos estímulos, tanto na alimentação, quanto na prática de atividade física, para poder fazer com que os dois levem a continuação da perda de peso. Aham, aham. Portanto, o organismo se acostuma mesmo, né? Se acostuma mesmo. Eu já preciso de novo ir para o nosso intervalo. Vamos para o intervalo e eu volto. Queria saber por que para emagrecer a gente precisa comer mais, mais vezes. Para emagrecer precisa comer mais, não dá para entender. Não pode comer muito, aí começa a comer muito, tem que mudar o rumo da prosa. Mas tem que comer mais, é isso mesmo? Para emagrecer tem que comer mais logo depois do intervalo. Vamos lá. Isso aí, gente. A gente está aqui conversando sobre dietas, né? A gente todo é bombardeado por todos os lados, porque todo mundo muito acima do peso. As pesquisas, os médicos, todo mundo sinalizando os problemas que acontecem com a questão da obesidade, né? Ou do sobrepeso, porque é diferente, né? Sobrepeso e obesidade tem aí uma diferença dessa história. E aí o mercado vem bombardeando. São remédios milagrosos. Toma, perde não sei quantos, 10 quilos por semana. Aí começa nessa história, né? 10 quilos por semana, você tem que perder um monte de nutrientes também, perder um monte de equilíbrio no organismo. Funciona essa perda de peso assim, tão acelerada, ela pode funcionar? Mesmo acompanhada por um profissional, ela pode funcionar? Bem, eu vejo o seguinte, funciona naquele momento, né? Agora, funciona também para o estímulo emocional da pessoa. Saber que está emagrecendo, que está perdendo peso, mas logo a seguir você tem que pegar as rédeas de novo. O profissional de saúde que está acompanhando a igreja de vida, que teve uma perda durante dois meses, perdeu 7, 8 quilos e assim por diante. É um estímulo muito bom, mas tem que mudar. Às vezes, você dá um impacto, por exemplo, na dieta da proteína, que a Renata falou, né? Você dá um impacto durante uma, duas semanas de dieta da proteína, depois você passa para um padrão mais distribuído daqueles alimentos que você vai fazer. Você deu o estímulo inicial, mas depois você tem que pegar as rédeas de novo, para passar sempre um padrão alimentar mais completo para o indivíduo sustentar. O grande problema das dietas é que ela não tem sustentação. Por isso que o indivíduo fica no efeito sanfona, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu acho que o período mais importante de acompanhamento do indivíduo que quer perder peso por uma determinada dieta, é o período de sustentação, o que vem depois daquele período de ataque que você faz para uma redução de perda de peso acentuado. Esse período é o mais importante, que é o da sustentação, que dura meses. E esses meses têm que ser muito bem acompanhado para você pular o muro. Como é esse tempo do ataque, da sustentação? Como é que é esse tempo? Isso varia de acordo com cada tipo de pessoa, né? E cada tipo de dieta que você vai passar para o indivíduo, de acordo com o que está alterado no sangue daquele indivíduo, se tem aumento de ferro, aumento de sódio, aumento do zinco ou não, diminuição desses ingredientes, alteração hormonal ou não, se o indivíduo tem alteração da insulina, se tem o padrão, se tem resistência à insulina, se tem uma doença associada, que geralmente o obeso tem uma doença associada, tem o diabetes, tem a hipertensão, isso tudo tem que ser evidenciado. Então, você vai passar um padrão alimentar de acordo com o indivíduo. A hipertensão tem que ser hipossódica, como a Renata falou. Uma dieta hipossódica, com pouco sal, não pode ser excesso de sal. Se o indivíduo é diabético, restrição calórica do ponto de vista dos carmoidratos refinados e assim por diante. Se tem problema de varíose, se tem problema de câncer, se tem problema de vesícula, isso tudo tem que ser levado em consideração durante o acompanhamento desses indivíduos. Aí você passa uma dieta e esse tempo de sustentação pode variar muito de acordo com as comorbidades que o indivíduo tem. O que é comorbidade? As doenças associadas que o indivíduo tem e às vezes ele nem sabe. Às vezes o paciente é hipertenso e não sabe. O cara está tranquilo lá, está com a pressão de 19 por 14, por exemplo. Conversando com você, normal, sem problema, ele não sabe. Então, isso tudo é importante. Ele faz um regime e vai dar mais problema, entendeu? Então, isso tudo tem que ser muito bem acompanhado da individualidade. Voltamos aqui novamente para a individualidade de cada indivíduo, no seu acompanhamento e tome cuidado se vai fazer uma dieta muito restritiva pela própria cabeça sem ter um profissional. Acompanhe novamente, eu enfatizo isso aí. Perfeito. E a gente aqui reforça. Isso é muito importante, né? Muito importante na hora de se tomar a decisão de fazer uma dieta. E como é que fica essa história de, para emagrecer, tem que comer mais, tem que comer mais vezes, tem que comer de 3 em 3 horas. Às vezes isso é muito difícil de se fazer, né? É quando você trabalha fora, né? Dependendo de determinadas profissões, muita gente coloca isso. Gente, não dá, não tem condição de fazer. Como é que fica isso? Tem muito profissional de saúde que recomenda essa alimentação de 3 em 3 horas. Já existem estudos que comprovam que isso não tem nada a ver com o processo de emagrecimento. O processo de emagrecimento, ele é individual. E o que deve ser avaliado é o padrão alimentar desse indivíduo, que deve ser composto por alimentos saudáveis, que a gente fala que são os alimentos minimamente processados, ou os alimentos in natura, que são as frutas, os legumes, as verduras, os grãos cereais integrais, as cortes magros de carne, os laticínios magros. Então, essa deve ser a composição da base alimentar dele. E, baseado nas atividades que ele tem durante o dia, ele vai saber os períodos que ele vai comer, né? Então, ele vai ter uma orientação profissional, que vai analisar os horários, a rotina desse indivíduo, e vai montar um plano alimentar para que aquele indivíduo consuma os alimentos de acordo com as necessidades que o corpo dele vai ter ao longo do dia. Então, se a pessoa vai praticar uma atividade física, o nutricionista ou o profissional de saúde vai organizar o plano de saúde dele, o plano alimentar dele, para que ele tenha um consumo energético naquela determinada hora do dia. Então, vamos colocar um pouco de carboidrato antes e um pouco depois? Vamos botar um pouco mais de proteína depois? Então, o plano, ele é individual. E eu sempre oriento os pacientes a eles comerem de acordo com os sinais de saciedade do corpo dele, né? Se ele está com fome, avalie. Essa fome é física ou essa fome é emocional? Essa fome é... você está com fome de verdade ou você quer comer porque você está afim de beliscar? Então, a pessoa tem que ter essa consciência do que é o sinal da fome, né? Que o corpo dele está precisando de energia e o que é apenas uma vontade de comer. Eu estava lendo outro dia a respeito dessa história, tipo assim, você está com fome, a gente está te parecendo que é fora de hora, bebe água. Pode ser que a sua fome seja cedo. Muita gente com fome já cedo. Seja cedo, bebe água. E vê se a fome permanece ou não. Às vezes você bebe água e a fome vai embora. Faz sentido isso? Faz, porque a sede, o nosso corpo às vezes percebe a sede de uma forma diferente, te dá um estímulo que você acha que você está com fome. Então, a gente sempre orienta. Bebe um copo de água, vê. Se passar, se você privou teu corpo de um estímulo, é impulsivo, né? De você comer algum ou qualquer tipo de besteira que esteja na sua frente. E uma outra coisa que eu queria colocar aqui para vocês, essa questão é também da saciedade, né? Porque a gente come, normalmente a tendência da gente é comer até, não estou mais com fome, estou me sentindo, às vezes até passa do ponto, ai, eu comi demais, né? Essa coisa toda. Mas, na verdade, a saciedade é algo que a gente deve também regular, porque é, também lhe a respeito disso, que ela, a gente só sente, se sente saciado, tipo 20 a 25 minutos depois que você fez a sua refeição. É isso? É isso. Por isso que a gente não pode se apavorar para se alimentar. Tem que comer com calma, com tranquilidade. Eu vejo o seguinte, você tem que estar em um ambiente adequado e tal, mas, às vezes, é impossível. Nós temos a nossa vida, né, que é muito agitada, você tem que ir para o trabalho, você pega, às vezes, uma condução cheia, você, às vezes, tem pouco tempo para o seu almoço, para a sua refeição. Então, a atividade que a gente tem na vida atual, ela é prejudicial, do ponto de vista de você ter essa tranquilidade para a alimentação. Mas, apesar disso, nós temos que enfatizar isso, a importância que existe de você ter uma alimentação com tranquilidade. Você não pode comer em cinco minutos, em dez minutos, porque, senão, não dá tempo nem de organismo avisar que está na hora de parar de comer. Você sempre come a mais, como você acabou de falar. Então, uma coisa importantíssima que eu sempre falo aqui é a mastigação. Você tem que mastigar muito bem os alimentos. Para você mastigar, você tem que ter tranquilidade. Entendo? Então, como é que eu acho que deve ser feito? Você faz um plano da sua atividade no dia seguinte, que você tem determinados trabalhos que você tem que fazer. Mas você deve agregar nessa planilha aonde você vai estar para fazer as suas refeições, do almoço, do café da manhã, do lanche, etc. Para você poder ter o tempo necessário para se alimentar com tranquilidade. Entendeu? A pior coisa que existe é você se alimentar em pé. A gente vê, às vezes, as pessoas em pé comendo. Não é bom. Pior ainda, você quer ver uma coisa que a pessoa engorda? Quer ver uma coisa bem característica que a pessoa engorda? É você comer andando. Uau! Cara, isso aí é a pior coisa que existe no mundo. Por que engorda comer andando? Porque você engorda, você está prestando atenção em outras coisas, você está comendo, vai comer muito mais, não vai fazer digestão direito. Mas normalmente, se você está andando, você só tem ali um sanduíche, um suco, e você vai ingerir aquele e acabou. Não vai ficar comendo mais. É mais fácil comer muito sentado do que andando. Não, o pior pecado que existe é você comer andando. Outra coisa. É um sinal que mostra a pessoa que a pessoa tem um estilo de vida agitado. Se a pessoa está comendo andando, provavelmente, nas outras refeições, ela também não presta atenção no que ela está comendo e acaba comendo muito mais do que devia. Um ponto muito importante também nessa questão da saciedade são os tipos de alimento que você escolhe. Nós temos as versões integrais, por exemplo, o arroz integral e o arroz branco. O arroz integral ele é fonte de fibra, então ele vai te dar essa saciedade, vai prolongar a sua saciedade durante muito mais tempo do que um consumo de um arroz branco. Então, você consumir frutas, verduras, legumes, grãos integrais, cereais integrais e proteína, você dá uma segurada nessa saciedade, você prolonga a sua saciedade e aí você não vai ter episódios de fome recorrentes durante o dia. Quer ver? uma coisa muito clássica é você estar com fome, comer uma fatia de bolo. Comer uma fatia de bolo, que é açúcar puro e gordura. Você, meia hora depois, está morrendo de fome de novo. Totalmente diferente do que se você comer um prato, com todos os grupos alimentares e comer com calma para o seu corpo assimilar. O corpo demora uns 20 minutos para entender que ele está saciado. Então, se você vai num rodízio, por exemplo, e come enlouquecidamente, seu corpo, ele vai demorar até em tempo. Com certeza, você vai passar do ponto. Vai passar do ponto. Gente, olha só, nosso tempo está acabando, mas eu ainda quero perguntar para vocês uma questão aqui. O que é essa questão da dieta do tipo sanguíneo? Isso funciona? Como funciona? A dieta do tipo sanguíneo, ela foi criada, né? E tornou-se um boom em 96, que foi o Eat Right For Your Type, que foi um best-seller. E, ela foi criada, as pessoas inventaram ela dizendo que cada grupo sanguíneo tem os alimentos que funcionam melhor para prevenção de doenças, tem outros que são neutros e tem outros que são desfavoráveis, né? Que favorecem o aparecimento das doenças e tudo. Existem estudos recentes que mostram que não tem a ver com o tipo sanguíneo e sim com inúmeros outros fatores genéticos e destilos de vida, que não é só necessariamente o tipo sanguíneo que determina quais são os alimentos que a pessoa deve ou não comer, né? Mas na dieta do tipo sanguíneo, eles dizem que o tipo O é o carnívoro da situação que ele tem que comer muita carne porque ele produz muito suco gástrico. O tipo A seria o vegetariano, né? Que não deveria comer muitas carnes, não tolera muito bem as carnes. O tipo B é o tipo que tolera os laticínios de maneira geral que os outros não toleram, que o leite e derivado seria tolerado apenas para o B e o AB deveria ter uma alimentação mais variada, né? Porque englobaria as características do grupo A do grupo B. Como eu já falei, isso foi comprovado que isso não é uma coisa certa, né? Que não é o grupo sanguíneo que dita o que a pessoa tem que ou não comer. Mas, perguntando, funciona? A pessoa vai emagrecer? Ela não foi criada com esse objetivo de emagrecimento. Mas a dieta do tipo sanguíneo ela é uma dieta que não faz nenhuma restrição de grupo alimentar. Ela não é uma dieta que tira o carboidrato, que tira a proteína, que tira a gordura, que faz alguma exclusão. Ela coloca todos os grupos alimentares, tem algumas restrições de tipos de alimento, não de grupo. E se a pessoa entrar naquilo de cabeça, se ela seguir uma alimentação saudável, porque ele também diz que não tem que consumir produto industrializado, condena o presunto, macarrão instantâneo, tudo isso, tira da alimentação se ela praticar aquilo, ela vai ter a perda de peso. Porque é baseada com alimentos saudáveis, mas não necessariamente é real essa questão do sangue, do tipo do sangue, dos alimentos que a pessoa deve ou não comer. Perfeito. Vamos lá, vou para o nosso último intervalo e a gente volta já já para considerações finais. Tá bom? Tá bom. Isso aí, né? Uma boa reflexão aqui sobre a questão das dietas que são necessárias, porque a gente tem aí muitos estímulos com relação à alimentação, é uma realidade que a população está acima do peso, isso tem trazido e até antecipado inúmeras doenças, e aí a gente muitas vezes fica perdido, sem saber o que fazer, é provocado, impulsionado por tantos apelos, de dietas, de remédios, dessa questão toda, e a gente está vendo aí o que a gente deve fazer, como é que a gente deve seguir, e aí qual é o segredo mesmo, qual é a melhor dieta, como é que é? Reeducação alimentar e prática de atividade física, sem dúvida. É, mas se a gente for definir qual é a melhor dieta que existe, eu diria assim, numa outra focagem, eu diria que é a amamentação. Ah, com certeza. Essa lactação é a melhor dieta que existe, a mais completa e a mais importante que existe. De todas as dietas que existem, a lactação é a melhor de todas e é a mais completa e é a mais eficiente. Mas isso aí tem que estar embasado numa boa alimentação da mulher, da mãe, porque se ela se alimentar mal, o leite que ela vai produzir não vai ser tão efetivo, não vai ser tão nutritivo. Então, a importância da alimentação durante o período da gestação e depois do período da gestação, que é o período da lactação, da mãe se alimentar bem para poder dar um bom suprimento alimentar no leite da criança, que é a fase mais importante de desenvolvimento do indivíduo e a fase mais importante em que o alimento que ele come, que é o leite materno, vá trazer grandes benefícios para aquele indivíduo. É isso aí, é isso aí. Ou seja, quer seja com a questão dessa base alimentar e da principal dieta da nossa vida que é essa fase da amamentação, a questão da reeducação alimentar e exercício físico, a gente está falando aqui numa necessária predisposição de cada um de nós, de uma mudança de mentalidade, de uma força de vontade para mudar, para seguir um ritmo, para ter uma alimentação saudável e sabendo que somos indivíduos, cada um de nós tem a sua fórmula, não existe uma fórmula mágica que qualquer um possa utilizar, não é isso? Isso aí. Muitíssimo obrigada pela presença, participação, dicas de vocês, orientações de vocês, muito bom o nosso papo de hoje. Obrigada, senhora. Obrigada a você, obrigada a você também que está em casa, participou conosco, está aí dicas dadas, agora você vai usar todo esse material em prol da sua saúde e da melhoria da sua qualidade de vida, que isso é o que importa, no plano aqui do que a gente está tratando. Muitíssimo obrigada pela sua companhia no programa de hoje. Terminamos esse programa com o Ministério Prostrados em teu altar cantando para a gente. Paz. Sei que na hora do perigo não me deixa só, sei que na hora da angústia tu sempre estarás do meu lado eu sei que na hora da angústia eu sei que na hora da angústia eu sei que na hora do perigo não me deixarás sei que na hora da angústia tu sempre estarás do meu lado eu sei que na hora da angústia eu sei que na hora da angústia agora нужен eu sei que na hora da angústia É que na hora do perigo A paz eu encontrei Não tenho medo do perigo pois nele eu achei a solução Agora eu sei que sou o vencedor No nome do Senhor Eu não vou mais chorar Com Ele eu vou seguir Com Ele eu vou seguir